Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje vamos resolver uma conta de multiplicação, mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Nós temos aqui a seguinte continha, o número 123 multiplicado por 5. Na multiplicação não tem uma ordem entre os valores. Por exemplo, eu poderia montar a continha colocando o 123 em cima, multiplicado pelo número 5, colocar ele embaixo ou poderia fazer o contrário, colocar o 123 embaixo e o 5 em cima. Eu particularmente gosto de sempre estar colocando o número que tem mais algarismos em cima e o que tem menos embaixo porque a conta fica um pouquinho mais compacta, tá? Então é dessa forma aqui que eu vou organizar a continha, ó. O número de cima tem 3 algarismos, né? O 3, o 2 e o 1. E o número de baixo, o número 5, só tem um algarismo com o número 5, tá? Então vamos lá. Na multiplicação você vai pegar esse número aqui de baixo, o 5, e vai multiplicar ele por todo mundo aqui de cima. Começando sempre da direita para a esquerda. Então primeiro, 5 vezes 3. O resultado de 5 vezes 3, se você sabe ele é a tabuada do 5, né? Você resolve essa continha aqui tranquilamente, ó. 5 vezes 3 é igual a 15. O 15, ele tem dois algarismos, o 1 e o 5. Sempre, o algarismo que está mais à esquerda, você vai subir ele, tá? Observe que o número 15 tem o 1 à esquerda, você vai jogar ele na próxima coluna. E o algarismo que está à direita, no caso o 5, vou colocar aqui um D de direita, um E aqui de esquerda, tá? O que está na esquerda vai lá para cima na próxima coluna, quem está na direita fica ali embaixo mesmo. Então 5 vezes 3 dá 15, o 5 vai ficar aqui e o 1 sobe para a próxima coluna. Esse número 1, ele vai ser somado ao resultado da próxima multiplicação. Qual é a próxima multiplicação? 5 vezes 2. O resultado de 5 vezes 2 é 10. Só que esse 10, ó, você fez 5 multiplicado por 2, deu 10. Agora você vai ter que somar com o valor que apareceu aqui em cima, no caso o número 1. Então 10 mais 1 vai dar 11. Você vai descer um algarismo, que é o da esquerda, né? Desculpa, o da direita, você vai descer ele aqui, o número 1. E o outro número 1 você joga para a próxima coluna lá em cima, para ser somado com o próximo resultado. 5 multiplicado por 1 vai ser igual a 5, mais aquele número 1 que estava lá em cima vai dar 6. Então o resultado dessa multiplicação, 123 vezes 5 é igual a 615. Quando a gente fala em multiplicação, são várias somas que são feitas. Então assim, se você pegasse o número 123 e somasse ele com ele mesmo 5 vezes, teria que dar esse mesmo valor, tá? Porque se eu estou falando assim, 123 vezes 5, é ele 5 vezes. Como assim, professor? É o seguinte, a multiplicação ela está resumindo isso daqui, ó. Quanto que é 123 mais 123 mais 123? 5 vezes, tá? Então aqui, ó, eu tenho a mesma conta, só que somando. 3 mais 3 é 6, mais 3 é 9, mais 3 é 12, mais 3 é 15. Sobe 1, desce 5. Observe que está bem parecido, ó. Desceu 5, subiu 1. Igualzinho aqui, ó. 2 mais 2 é 4, mais 2 é 6, mais 2 é 8, mais 2 é 10, mais 1 é 11. Sobe 1, igual aconteceu aqui, ó. E desce 1. 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, 6 vezes, tá vendo? Dá 6. Ou seja, 123 vezes 5, essa conta que a gente está fazendo aqui, nada mais é do que somar o 123 com ele mesmo 5 vezes. Beleza? Então, o resultado dessa multiplicação é 615. As continhas de multiplicação são importantes, para que você aprenda bem. Depois você vai utilizá-las em várias outras contas matemáticas, em vários outros cálculos que precisam da multiplicação, tá bom? Inclusive na divisão, que se usa muito a multiplicação. Antes de acabar esse vídeo, eu vou deixar aqui uma outra questão. Essa questão vai ser para você praticar. Só que aqui, ó, você vai perceber que os dois números possuem dois algarismos. Então, tem uma pequena diferença em relação a esse vídeo que foi feito agora. Na nossa próxima videoaula de multiplicação, eu estarei resolvendo essa continha juntamente com você. Então, a sua tarefa vai ser resolver essa questão, encontre o resultado, tá? O resultado que você acha que está correto, ou que está correto mesmo, você vai lá e comenta aqui, coloca aqui nos comentários desse vídeo. Na nossa próxima videoaula de multiplicação aqui do canal do Estuda Mais, eu estarei resolvendo essa questão juntamente com você. Para você ficar por dentro das nossas novidades e ficar sabendo quando é que tem vídeo novo de multiplicação aqui no canal, é só você se inscrever no canal do Estuda Mais e ativar o sininho de notificações. Clica no botão de inscrever-se aqui embaixo, se você estiver logado na sua conta aí do YouTube, ativa o sininho de notificações e assim você será avisado quando surgir um vídeo novo de multiplicação aqui no canal do Estuda Mais. Na verdade, você vai ser notificado com outros vídeos também, mas você vem para cá quando você vê o de multiplicação, beleza? Te aguardo na nossa próxima aula. Tchau, tchau! Tchau!